E aí, Ivan, tem que cortar que eu vou com uma chave. Vamos ficar com o negócio. A cabecinha que negócio tem, ó. A cabecinha que negócio tem, ó. É duro pra cortar, né? Vai tirar as folhas em volta. Vai se cascando em volta aí, ó, tirar as folhas. Até chegar no palmito. E aí, a cunhada vai vir me dar uma mão, ó. E aí, ó. E aí, ó. cuidado com o espinho aí o chão também atrás de você aí puxa ali agora puxa em cima aí com o machado perigoso hein vai dar uma porrada espeta muito perigoso mesmo vou pegar a foice a foice fica melhor vai cortar aqui agora vai 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 Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí